Fala aí pessoal, uma grande alta no mercado cripto está prestes a chegar, nós já estamos vendo isso aí E aí eu pergunto a você, você está preparado para essa grande alta? Você que está aqui no meu canal, provavelmente você está querendo investir em cripto ou você já investe em cripto Mas realmente você está preparado? Você já passou um ciclo de alta? Você já passou uma explosão de alta no mercado cripto? Você já tem alguma certa experiência? Você sabe como se comportar em um ciclo de alta? Você sabe o momento de você sair? Você já tem um foco nos seus ativos? Ou até mesmo você já comprou os seus ativos? Se você acredita, você já fez seu portfólio? Você já escolheu os melhores projetos? Quais projetos? Qual a simetria de ganho de cada moeda? Qual a perspectiva de preço que ela pode chegar? Você aprendeu isso? Você sabe isso? Você já se preparou para isso? Tudo é uma programação Você não pode entrar no mercado aleatório Ah, eu vou entrar porque o mercado está caminhando por ciclo de alta Mas você sabe qual os melhores ativos? Você sabe o momento de sair dele? Você já tem um foco nesse ativo? Realmente, quando bater esse foco Você está com a mente centrada De você sair naquele foco que você colocou Ou você vai ficar com a ganância De querer Ah, vai subir mais Vai subir mais Vai subir mais Muita gente se arrebentou e se arrebenta E perde dinheiro E depois reclama do mercado Por conta disso Porque está Antes do mercado ter a explosão Ela tem aquele foco Ele está com aquele foco Mas quando esse foco chega Esse preço da moeda que ele colocou Chega Aí ele vê que a moeda vai subir mais Na cabeça dele Aí ele chega Não, eu vou tirar minha ordem Não vou vender mais agora Não vou esperar mais Vou esperar mais E quando pensa que não O mercado derrete Esse vídeo que está passando aqui Pessoal, em algum lugar da tela Está dentro da área de membro do canal Como você proteger seu capital em dólar Você já sabia disso? Wagner, quando o mercado explodir Eu vou vender minhas moedas para Bitcoin Ah é? Tu vai tomar uma porrada no lombo Porque a quantidade de Bitcoin Você vai continuar com ela Mas em termos de dólar e real Vai ó Defasar e tu vai perder todo o teu lucro E no vídeo de hoje Esse que eu coloquei aqui no Passando na tela aqui Eu estou ensinando As pessoas que estão lá Dentro da área de membro do canal Carteira Road Por apenas R$ 7,99 Também você pode pegar esse conteúdo Eu estou ensinando Ele proteger seu capital em dólar Três estebocões pareada Duas no dólar Lastreada no dólar E outra lastreada no ouro É a descentralizada Essa daí é descentralizada Então eu estou ensinando as pessoas A se comportar Já preparando ela agora Para no ciclo de alta Ela saber o que fazer Com o patrimônio dela Para não diluir Wagner, eu quero mandar um pouco Para real Eu ganhei aqui 2 milhões Eu quero mandar um milhão para real Eu também ensino Como você vender em OTC OTC é como se eu estivesse Eu conversando aqui Com o dono da corretora Dizendo Toma aqui meus bitcoins Me dá aqui o meu dinheiro Sem ter perda de liquidez Você pode vender um milhão Clicando em um botão Que não vai ter perda de liquidez De você colocar a ordem lá A ordem derreter E você perder dinheiro Então tudo isso Eu estou ensinando Dentro da área de membro do canal Pelo preço simbólico Meu irmão De R$ 7,99 E o bom disso tudo É o acompanhamento Eu vou te acompanhar Em todo ciclo de alta Para você que não fez ainda Seu portfólio Que não sabe fazer seu portfólio Clica aqui Seja membro do canal Por apenas R$ 7,99 Você vai me chamar lá Nos comentários da área de membro Wagner eu estou aqui Com R$ 5 mil Ou R$ 5 mil Fale qual é a moeda Que você está Para eu poder Te falar a estratégia Porque a estratégia é diferente De R$ 5 mil Para R$ 5 mil A estratégia é diferente Eu vou lhe dizer Quais moedas colocar E quantas moedas colocar Baseado nesse portfólio teu Como também Você pode me chamar lá Se você não achar na playlist Wagner qual é o conteúdo Que me ensina a vender No OTC Ou até mesmo você Que já está na área de membro Wagner qual é O vídeo que ensina Como proteger meu capital Em dólar Quando tiver explosão de alta Também eu vou te ensinar E qual o momento Wagner Que eu possa ter uma ideia Que o mercado está no topo Também tem um conteúdo lá Que eu ensino Por indicadores Um indicador muito bom De topo Da Outseason Para você saber Quando o mercado está esticado Então não perca tempo não Querido Se você quer meu apoio Quer que eu pegue na tua mão E te ajudar hoje Para você chegar melhor Lá no ciclo de alta Por apenas R$ 7,99 Você vai clicar aqui Seja membro E você vai assinar Seu plano aí Beleza? Wagner Eu também queria aproveitar Essa variação do mercado Tu tem sinais de entrada? Tem um sinais de entrada Também muito bom E você já recebe A carteira Rode de presente Eu fiz isso E faço para todos os membros Que assinar o 3 de 30 Que é o sinais de entrada Eu já vou dar A carteira Rode de presente Então pessoal Esse vídeo aqui É para te alertar E também falar do meu serviço Você vai precisar Você que não tem experiência Nesse mercado Eu estou te dando uma chance De tu estar com uma pessoa Que já está há muito tempo Nesse mercado Desde o final de 2010 Eu não vim para aqui Te enganar Eu vim para aqui Transparente Como eu sempre fui Se você está chegando agora Faça uma maratona No meu canal Para você conhecer meu trabalho Entendeu? Então Eu estou nesse mercado aqui Desde o final de 2010 Esse é o quarto halve E esse para mim Vai ser o maior E o único Nessa proporção De explosão De alta Do mercado E se tu perder Essa grande oportunidade Meu irmão Eu não sei se tu vai Achar outra oportunidade Como essa não Porque tu pode se frustrar Você pode não ter uma mente Como eu tenho Eu já tomei muita porrada Desse mercado Eu aprendi sozinho Hoje é muito fácil Tem eu para te ensinar Tem outros canais No YouTube Também que ensina Então você vai estar com a pessoa Que já está há muito tempo No mercado Tem experiência Vai te acompanhar Em todo ciclo de alta Saber os momentos Para a gente cair fora Eu já estou ensinando Tudo isso lá Por um preço simbólico De R$ 7,99 Eu faço um desafio A você Você achar um serviço Como o meu Por esse preço De R$ 7,99 Eu quero ver Eu faço um desafio Para você E aí no YouTube E aí você vai assinar Essa carteira holding Se você não gostar Você vai lá e cancela Eu pago Para ver Eu faço um desafio A você achar Um serviço Como o meu Por esse preço De R$ 7,99 E se você Que é membro Do meu canal Você quer Dar um feedback Aqui Eu peço um feedback Para você Pessoal Do nosso serviço E aí pessoal Eu vim aqui Para te alertar Para te falar Que realmente Eu tenho um serviço Eu tenho grande bagagem Para poder te acompanhar Em todo ciclo de alta A gente pode ver No gráfico ali O mercado bombando Nossa área de membro Bombando Do 3 de 30 Nossa carteira A voo de aí Se recuperando forte E meu irmão Eu acredito Que da agora em diante Começo aí de outubro O negócio vai pegar fogo E você vai ver moeda aí Fazendo 6, 10, 15, 30, 50 vezes Até o final do ano Eu não posso te garantir nada Mas eu estou falando Baseado no meu aprendizado E eu já dei um respaldo disso E já dei várias Já dei várias provas disso aí Contrafato no argumento Eu já dei vários resultados Final do ano Do mês passado Final do mês passado Eu falei Olha pessoal O mês de setembro Vai ser o mês Da explosão do mercado E é o mês Que eu vou ganhar mais dinheiro No curto prazo Está acontecendo ou não está Então meu irmão Não é hora de estar perdendo tempo não Pensando negativo E em notícias negativas De negócio de Fed Negócio de creche Ah vai derreter o mercado O Bitcoin vai para 40 mil Se tu ficou ouvindo Essas conversas fiadas Aí tu ficou para trás Porque o mercado O mês de setembro Explodiu E eu avisei antes Eu falei antes Muitos reclamando Dizendo que ia cair o mercado Que ia corrigir Final do mês passado Eu falei Vai subir E muitos me chamaram aqui Foi de burro De fanático De idiota Cadê eles agora Então meu irmão Não perde tempo não Se tu quiser vir para a nossa comunidade E tu bombar Está o link aí É só clicar em Seja membro do canal E seja feliz E eu vou ficando por aqui Que eu não posso perder tempo não Que agora eu vou fazer minhas operações aqui Ver quanto eu ganhei hoje Vamos para cima Grande abraço Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri